Assinale alternativa que preenche correta e, respectivamente, então tem que ser da forma correta e na ordem proposta. As lacunas do enunciado a seguir, de acordo com a norma padrão de emprego do sinal indicativo de crase. Então, o tema dessa questão é crase, e vamos observar as lacunas e completar corretamente, completar adequadamente, segundo a norma culta da língua portuguesa. Perfeito. Isso aí, Maria Luísa, sempre cai. Crase sempre cai. Vamos ao texto. Ordem judicial determinou que se desse atenção... Olha o substantivo atenção. Atenção a algo. Atenção a alguém. Dar atenção a algo. Dar atenção a alguém. Bem, este substantivo rege a preposição A. Rege a preposição A. Logo, temos preposição A já. O substantivo feminino cargas admite o artigo feminino as. Mas aí, eu vou dar aqui uma dica, um bizu. Na dúvida, com relação à presença do sinal indicativo de crase diante de palavra feminina, obviamente, vamos trocar a palavra feminina para uma palavra masculina, compatível, coerente dentro do texto. Dar atenção às cargas. Dar atenção aos homens ou dar atenção aos homens? Dar atenção aos homens. Havendo ao ou aos diante do termo masculino, haverá sinal indicativo de crase diante do termo feminino. Então, percebam aqui que dar atenção à carga e dar atenção às pessoas. Então, nas duas situações, haverá sinal indicativo de crase. Então, as aqui com crase e as aqui com crase. Então, uma outra situação. Você vai fragmentar com convicção. O que é fragmentar com convicção? Vai eliminar as possibilidades. Então, eu elimino a B, eu elimino a C, eu elimino a D e fico com a A. Mas vou confirmar aqui para você. A ordem judicial determinou que desse atenção às... Esse aqui é com crase, tá bom, gente? Esse às aqui é com crase. Às cargas e desse atenção às pessoas que desembarcavam. E, atenção mais especial, às pessoas que traziam bagagem. Às pessoas que traziam bagagem. Fica subentendida a palavra pessoas. Então, esse às também é com sinal de crase. Confirmado, olha aqui, ó. O V da vitória. Opção A. Alfa. A de amém. Amém, povo meu! Veja só. Você que se prepara para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vejam o material que o MPP está oferecendo a você. O investimento que você vai obter. Olha a graça. Olha a bênção que você vai obter, querido. Vamos começar. Mas fique até o final para você ver, hein? Não fique só nessa página, não. Não se atenha só a essa página, não. Vamos lá. Módulo de Matemática Básica. Módulo de Matemática para PM São Paulo. Módulo de Raciocínio Lógico para PM São Paulo. Olha só. Módulo de Português para PM São Paulo. Suporte ao aluno para tirar dúvidas da aula e questões. Olha só. Estou contando aqui. Olha o que você vai obter. Olha a bênção. Bônus. Um. CTP de Português Vunesp. Dois. CTP de Matemática para Vunesp. Três. CTP de Português para Vunesp. Quatro. Onze simulados para PM São Paulo. Cinco. E-book de Matemática e Raciocínio Lógico com 260 questões comentadas, povo meu. Não é pouca coisa. Bônus seis. Cronograma PM São Paulo. Aí você olhou aqui e vai fazer a soma. Pode entrar uma tensão. Somando. Já somamos aqui para você. R$ 2.247. Porém. Contudo. Entretanto. Todavia. No entanto. O MPP vai colocar para você o seguinte. Você vai pagar 12 vezes de R$ 33,76. Faça a conta aí, gente. Faça a conta aí. Quanto é 12 vezes R$ 33,76. Logo. Isso aqui é uma bênção. Vejam só a redução, gente. Vejam o material aqui que vocês vão obter, gente. Por este valor aqui em 12 vezes de R$ 33,76. Você quer a informação? Fala com a Suelen. A Suelen já colocou ali o link e a referência para você obter esse produto. Gente. Aqui. Vocês assistiram a aula do Renato. Vocês assistiram a minha aula. Aqui é bênção. Aqui é vitória. E aqui a gente fala sério. A gente direciona você da melhor forma possível. E você vai ter com este material aqui tudo detalhado para que você seja muito, muitíssimo bem-sucedido em seu concurso, em sua prova. Então, entre em contato aí. A Suelen já colocou o link referente à compra, à obtenção do material. Ok? É muito bom. Repito. É muito bom. Aproveite esta oportunidade aqui, gente. Aproveite esta oportunidade aqui. Tem algum recado mais para a galera, Renato? Não. Só que a noite tem mais dobradinha. Ah! E quero convidar a você, à noite, às 19 horas, a partir das 19 horas, dobradinha MPP. Às 19 horas, com o Renato e às 20 horas, comigo. E amanhã, da mesma forma. Amanhã, às 19 horas, comigo e às 20 horas, com o Marcão. Então, todas as segundas e todas as terças, a partir das 19 horas, nós temos a dobradinha MPP, matemática, língua portuguesa, língua portuguesa e matemática. Queridos, que satisfação ter compartilhado esses momentos com vocês. E repito, não deixem de obter esse material aqui. É bênção para a sua vida. Amém? Um forte abraço. E quem puder, até a noite. E quem não puder, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.